Vamos sim, boração, rapaz! Bora, bora, bora no forró! Chico! Eu quero ver você montar no meio Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, senta no clima Galopa, galopa, vem pra cima Eu quero ver você montar Quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, senta no clima Galopa, galopa, vem pra cima Você vai montar Bora, 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 bora No meio, no mente Vem devagar Você vai gostar Aí você vai montar Vai mostrar de luz Vai mostrar pro povo Eu quero ver você montar no meio Eu quero ver você fazendo um movimento Galopa, galopa, senta no clima Galopa, galopa, senta no clima Ao vivo, na senta, metrana, esteve lá Tenta você montar no meio Eu quero ver você fazendo um movimento Galopa, galopa, senta Bora, títico no forró Meu garoto, balança no forró Galopa, 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 títico no forró Robertinho, mão pesada Bora, gordinho, balança, meu filho Só aqui, né, rama Eu quero ver você montar no meio Quero ver você fazendo um movimento Galopa, galopa, senta no clima Galopa, galopa, olha ele aí Eu quero ver você montar no meio Quero ver você fazendo um movimento Galopa, 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 senta no clima Galopa, 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 galopa Vai mostrar pro povo Como é bom Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa Chega, balança, os peito no forró Eu quero ver você montar no meio Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, senta no clima Bora, 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 bora no forró Simba! É só enxergar e derramar É só enxergar e derramar É mais sucesso no forró Galopa, saluca, rosazinha Robertinho, na pizza É só enxergar e derramar É mais sucesso no forró É mais sucesso no forró É só enxergar e derramar É mais sucesso no forró 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 Tcharam, tcharam, tcharam Já vem, 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 Dançando a limpeza e no lucho da lua e rogada Tcharam, 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 tcharam Raqueiro que é tcharam, tcharam Puxa o fone, Jairim Dançando a limpeza e no lucho da lua e rogada Vai! Vai mais uma que é sucesso e repertório Vai! Amigo, o que é que eu faço com essa mulher? É lápis em mim, mas não larga do meu peito Ela fecha a porta, deixa fora de casa Depois de fazer um cabaré na raqueigada Se unir em mim, quebrou meu celular Bateu na rapariga dentro da briga de lascar No terreiro de casa ela me falou sorrindo Mas se tu vai Vai! 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 Agora eu tô na chuva, dormindo fora de casa Pra nunca mais fazer um cabaré na raqueigada Mas não tem reino não Eu amo essa mulher mesmo que faz a minha vida Um cabaré Agora eu tô na chuva, dormindo fora de casa Pra nunca mais fazer um cabaré na raqueigada Vai! 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 Eu tô na chuva, dormindo fora de casa Depois de fazer um cabaré na raqueigada Mas não tem reino não Eu amo essa mulher mesmo que faz um cabaré na raqueigada Eu amo essa mulher mesmo que manda na raqueigada No cabaré Agora eu tô na chuva, dormindo fora de casa Pra nunca mais fazer um cabaré na raqueigada Vai! 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 Robertinho na risada Estourou em todo o Brasil repertório novo Robertinho aí só chega É só encher, é só encher, é só encher É só encher, é só encher, é só encher É só encher, é só encher, é só encher Ao vivo no bar do Cunha, meu garoto Fala! Fala! Robertinho na risada Eita porra do Zezinho! Au! É o vivo, é o vivo, é o vivo, meu garoto Balança no forró E me chamaram pra tocar no forró O forró no valeu pro pá É o forró do rei Zezinho Rei o bruto, rei o mar Me chamaram pra tocar no forró O forró no vento, mar É o forró do rei Zezinho O rei o bruto, o rei o mar O rei logo dizendo pra mim Aqui só toca forró arrastado O rei logo dizendo pra mim Aqui só toca forró arrastado Mas no meio da voz A novinha chegou pra mim Deixa eu falar pra mim Tensei até embaixo Toma, 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 toma Olha a novinha, vai até embaixo Toma, toma, toma 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 Olha a novinha Puxa o forró do Zezinho Olha eles aí Atua de Alain de Sousa Marcando presença aí E me chamaram pra tocar no forró O forró no vento, mar É o forró do rei Zezinho Vem o bruto, o rei o mar Me chamaram pra tocar no forró O forró no vento, mar É o forró do rei Zezinho Vem o bruto O rei logo dizendo pra mim É que só toca porró arrastado O rei logo dizendo pra mim É que só toca porró arrastado Mas no meio da festa O rei ligou pra mim Diz-se, ô Robert Tocou um ar pra mim Olha a doce Toma, toma, toma 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 Toma, toma Toma, toma Olha a novinha Vai até em baixo Toma, toma, toma Balança no forró Toma, toma, toma Toma, toma Olha a novinha Vai até em baixo Chega, ela é rota Poeira no meio do solo, meu garoto Simbomé Simbomé Eu te amo, para sempre te amarei Simbomê, eu te gosto, eu te adoro, meu amor Quanto tempo que a gente não... Valeu, X! Quero só você, pra matar a saudade que eu sinto de você Meu amor, é tão grande, eu guardo todinho pra te dar Vou viver minha vida, X! Sou feliz, porque eu gosto de alguém, gostar de mim também Vou viver minha vida, com você meu bem Nesse mundo, ninguém vai nos separar Bora, Zé, desenrola, garoto Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outro, eu não consigo te esquecer Os seus abraços, só você que tem Seu beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade, aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você não vai ser Ê, tô com saudade Aquela sentadinha que tu quer Volta a beber, volta a né Se não for você não vai ser ninguém Checa, levanta, puela no meio do salão Sou vestida na pisada Só você, meu coração querer Já me envolvi com outro Eu não consigo te esquecer Seu abraço só você que tem Seu abraço só você que tem Volta a beber, volta a neném Se não for você Ê, tô com saudade Aquela sentadinha que tu quer Volta a beber, volta a neném Se não for você não vai ser Ê, tô com saudade Aquela sentadinha que tu quer Volta a beber, volta a neném Se não for você não vai ser Ê, tô com saudade Aquela sentadinha que tu quer Volta a beber, volta a neném Você não vai ser ninguém Balançando com o Rosé Sim Fala Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele se com a rolinha Patrocina o churrascão em pleno automar A mulherada de copo na mão E de biquíni vira posta na rede social Quem vem de longa e ela boca animador Ela é da zona que vem quem só quer a dona O dono da mança é o cabeça branca Quem vai que o champanhe é o cabeça branca E a novinha na rola da seta Tutu com as alinhinhas, o coroa não aparece O dono da mança é o cabelo Balançando com o Rosé E a novinha na rola da seta Tutu com as alinhinhas, o coroa não aparece Cabeça branca é o cidadão de bem O empresário ele precisa relaxar Vem de semana, eu não sei como a nova Tô churrascando, eu não entendo Eita, Zezinha e irmã, ela Posta na rede social É verde, manguei, ela banca nevado Ela é da zona A turma de São Tomé marcando presença E só enchei de derramar E a novinha na roda do céu Juntou com as amiguinhas, o noroá não aparece Toda nota no céu, Cabeça branca Tem uma coxa banha, a cabeça branca E a novinha na roda do céu Com as amiguinhas, o noroá não aparece É o que, meu amigo? A turma de Japecão bacana É... É só enchei de derramar Vai, vai Balança no forró, Zezinha Ela gasta o meu dinheiro Mas eu sou feliz da vida Eu sou doido por rapariga Valeu, Damião Sou doido por rapariga Eu sou doido Fazer um agacho, meu dinheiro Eu sou doido feliz da vida Eu sou doido por rapariga Não manda roado, parece uma bandida Eu sou doido por rapariga O celular tocou Fui atendendo o banheiro Isso é coisa de rapariga, é verdade Fica ligando o dia inteiro Manda mensagem de amor E depois corre pro banheiro E vai subindo no celular Só agachando Ela agacha o meu dinheiro Vai, o rapariga Sou doido por rapariga Não manda roado, ela parece uma bandida Eu sou doido por rapariga Ela agacha o meu dinheiro Olha ele aí Não manda roado, ela parece uma bandida Eu sou doido Puxa o folha, Zezinha O celular tocou Fui atendendo o banheiro Isso é coisa de rapariga Fica ligando o dia inteiro Manda mensagem de amor E depois corre pro banheiro E vai subindo no celular Só agachando Ela agacha o meu dinheiro Vai, o rapariga Não manda roado, ela parece uma bandida Ela agacha o meu dinheiro Vai, o rapariga Não manda roado, ela parece uma bandida Eu sou doido por rapariga O rapa Bora, se esporrou Vai, o rapariga Vai, o rapariga Vai, o rapariga Vai, o rapariga Só enxerga a mão Balançado Porra, o Zezinho Vai Bota mais o Zezinho Calma, deixa eu respirar um pouco Nós ambos tão louco Olha a gente nessa cama de novo O que tu sente O que tu mente Pra ter uma hora de cama suada Eu pensei porque a cada vez Você não gosta de mim Toda essa mesa da conquista Agora quando eu fico nessa casa Sorriso, chorando Você vem e acostrói a ela Apaixonada toda Só enxerga a mão Preciso aprender Falar não, pô Meu erro gostoso Agora eu fico nessa Ai, gordinho Esses cabelos de fraim Tem como o cara perder no escuro, não Aí tá certo Eu preciso aprender Falar não, pô Meu erro gostoso Bora, Zezinho Puxa o fone, meu galho Bora, gordinho O maior vendedor de leite de Parnamirim Ao vir Só enxerga a mão Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos tão louco Olha a gente nessa cama de novo E tu sente o que tu mente Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo que a cada vez Você não gosta de mim Não gosta mesmo da conquista Agora quando eu fico nessa casa Vindo chorando Sereninha, posso me errar Rola meu pedaço Pra eu quebrar de novo Eu preciso aprender Falar não, pô Meu erro gostoso Os gols Os gols Meu erro gostoso Meu erro gostoso Olha o sucesso Serenou É isso aí É na pegada É na batida É na batida do forró Robertinho Na passada Pegue as suas balas Arrume toda a sua roupa Vê se quem quiser Chama você de louca Fala que essa vida Não é que você quer Tô passando aí pra lhe tirar do carro É, é vou lhe tirar do cabaré É, é vou lhe tirar do cabaré É, é vou lhe tirar do cabaré Eu vou ficar contigo olhada Tudo que tu quer É, é vou lhe tirar do cabaré É, é vou lhe tirar do cabaré É, é vou lhe tirar do cabaré Eu vou ficar contigo olhada Tudo que tu quer Pega a sua barra, arruma toda a sua roupa Deixa quem quiser, chama você de boca Fala que essa vida não é o que tu quer Tô passando aí pra lhe tirar É, eu vou lhe tirar do cabaré É, eu vou lhe tirar do cabaré É, eu vou lhe tirar do cabaré Vou ficar contigo olhada tudo que tu quer É, eu vou lhe tirar do cabaré É, eu vou lhe tirar do cabaré É, eu vou lhe tirar do cabaré Vou ficar contigo olhada tudo que tu quer Opa! Vai! Robertinho na pesada Se eu chorar, chorar é por alguém Se eu sofrer por você, meu bem O meu coração não suporta trancado Se eu sofrer, chego Se eu chorar, chorar é por alguém Se eu sofrer por você, meu bem O meu coração não suporta trancado Se eu sofrer, chego Se eu morrer Sinta a sua porta atando longe de você Sem o teu carinho, meu não posso mais viver Você é minha vida, meu amor Minha paixão Vem amor Vem dar calor Vem dar o meu pobre coração Se eu chorar, chorar é por alguém Se eu sofrer, chego Se eu sofrer por você, meu bem Sinta a sua porta atando longe de você Sinta a sua porta atando longe de você Sem o seu carinho, sem o seu carinho Sem o seu carinho, eu não posso mais viver Sinta a sua porta atando longe de você Sinta a sua porta atando longe de você Todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha senta a porta Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso E vai novinha Ah, ah, ah Onde vai novinha Ah, ah Onde vai novinha Ah, ah Onde vai novinha Ah, ah Bola, Sanzé A novinha senta a porta Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha senta a porta Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso E vai novinha Pã, pã Pã, pã Vai novinha Pã, pã E vai novinha Pã, pã E vai novinha E vai novinha Pã, pã E vai novinha Pã, pã Pã, pã E vai novinha Pã, pã E vai novinha Pã Bora, bora, pã Grava aí, Sérgio! Robertinho Na pisada Pã, pã Pã, pã Pã, pã Pã, pã Pã, pã Pã, pã 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 Skip Pã As Pã Ai meu Deus, só roguem eu tenho Vamos chegar Vivia na kitnet, nada se mudou pra cobertura Conhece essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de bujão, do nada venceu na vida E o povo cometa Ela tem carro de luxo, o celular da maçã Ai meu Deus, só novinha tem olifão Viaja um mês pra Paris Ai meu Deus, só novinha tem Só enxerga, amado Vai Zé, vai Zé Ei! A turma de São Paulo do Porto, em G, marcando o presente Vamos chivarar no porró Esse som é envolvente, vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente, um toque no celular Vai tocar no paredão, te fazer enlouquecer Mesmo tu querendo ou não, você vai mexer Vou beijar sua boca, gata, não se assustem Vai rolar que a chassu está bicho Febrejei a lana, derrama a garçom Liga o paredão e aumento o som Da sua boca, gata, não se assustem Vai rolar que a chassu está bicho Febrejei a lana, derrama a garçom Liga o paredão e aumento o som Bota mais duas, Zezinho Llevando tudo ao vivo, minha garota Ao vira, vira, ao vira, vira É no galopo, é no galopo, é no galopo Essa é boa É lançamento de dois mil Oh, mil novecentos, não rendecei, vai Fui corrida por Natal, sururu Na purinha e maria, fui no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando eu vi aquilo, fiquei assustado Maria chorando, não começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus que ela foi no meu lugar Roda, roda, pi, ataca da caveira Passaram a mão na bunda, ainda não com ninguém Roda, roda, pi, ataca o vento Vem nesse raio de suruba Já me passaram a mão na bunda Ainda não peguei ninguém Eita, porrozão, boné, gota, xerê Isso é uma canção, meu filho Veja só quando eu estou Tu não imagina como eu tô sofrendo Uma vitamina conversando, menino A mãe da montaí da montaí da doente Oh, Maria, vê se larga de frescura Eu te vejo você pra feira amanhã Vou ficar-se tão bonita, vai, mal, bem Fortinho, amém Roda, roda, pi, ataca da rada e vem Passaram a mão na bunda, ainda não peguei ninguém Roda, roda, pi, ataca da rada e vem Passaram a mão na bunda, ainda não peguei ninguém Roda, roda, pi, ataca da rada e vem Nesse raio de suruba Já me passaram a mão na bunda Ainda não peguei ninguém Eu vou te pegar, diga, te levar pro meu lado E fazer o Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender Quer ir comigo, mas que eu mostro pra você Enfica, 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 Enfica Enfica, 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 En Toda vez que eu sinto o cheiro do teu perfume Morro de vontade de me fazer amor Quando eu te vejo eu me sinto mais novel Tu és a arte que Deus desenhou E a mesa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E a mesa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Toda vez que eu sinto cheiro no teu perfume Morro derrotado e me fazer amor Quando eu te vejo eu me sinto nas novens Tu és a arte que Deus desenhou Minha mesa até me se arrumar de pé Eu nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Mas é Robertinho, na missada Alfredo Só enxerga e derrama